Para aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da segunda legislatura ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e deputada registrem presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância da conquista do título mundial de montaria em touros do profissional Burrides, no Texas, Estados Unidos, pelo senhor Cássio Dias Barbosa. Vai ser até estranho hoje chamar o Cássio de senhor, de tão novo que ele é, não é, gente? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência e convidados. Nós já registramos aqui na mesa a presença do nosso ilustre homenageado, Cássio Dias, a quem nós temos muito orgulho por ele representar também o nosso Brasil. E quero aqui cumprimentar nosso deputado Carlos Arantes, também nossa deputada Maria Clara Marra, cumprimentar nosso amigo, deputado Adriano Alvarenga, que também se faz presente, cumprimentar aqui aqueles que acompanham o Cássio nessa reunião tão importante, nosso amigo Tiago Brito, promotor do Pedro Leopoldo Rodeio Show, e todos aqueles que se fazem presentes, também aqui nosso amigo André, representando o deputado federal Diego Andrade. André ainda não está aqui, mas daqui a pouco ele vai estar aqui conosco também no plenário. Eu quero passar aqui antes a fala para que os deputados e deputadas possam falar, mas para a gente da Assembleia Legislativa é um momento de muito orgulho, esse momento em que a Casa do Legislativo do Estado de Minas Gerais homenageia uma pessoa humilde, que sai de casa com um sonho tão grande e que sabe o quanto é difícil, não só por se tratar de um esporte de tamanha competitividade, onde você já entra disputando um boi de toneladas, que tem muita força, que é muito bem tratado, e ali você saber lidar com os seus vários sentimentos. E no caso do Cássio Dias, as dores que ele sentia por ter montado o contundido, isso já demonstra o quanto esse jovem é forte e tem a cara do povo brasileiro. É um povo que luta todos os dias e hoje ele se transforma num símbolo realmente mundial, mas principalmente, Cássio, para aquele jovem que está lá numa fazenda, às vezes aproveitando entre uma ordem ou outra, fazendo uma montaria e pensando se o rodeio um dia vai levá-lo a um posto tão alto como você chegou. Aqui nessa casa, quando nós criamos a frente parlamentar em defesa do rodeio, era justamente esse o intuito. Em primeiro lugar, para desmistificar, deputado Carlos Arantes, tudo o que se falava em relação ao rodeio, por aqueles que achavam que o rodeio maltratava, que não era importante, e nós estamos conseguindo avançar com passos importantes, mostrando que o rodeio cuida muito bem do animal, e por isso que o animal do rodeio vive muito mais, e também o quanto esse entretenimento é importante para a geração de emprego. Aqui eu posso me reportar ao Tiago Brito, no Pedro Leopoldo Rodeio Show, um evento que, durante duas semanas, chamou a atenção do calendário nacional, se tratando de eventos do cavalo, de eventos sertanejos. Então, não é só do entretenimento que essa frente parlamentar queria falar, mas nós queríamos mostrar que o boi de rodeio, ele é muito bem cuidado, sim. E, graças a Deus, com a união de todos vocês e desses deputados que estão aqui na mesa, que talvez foram os primeiros a assinarem, logo que nós apresentamos aqui esse requerimento, colocaram a assinatura para que a frente parlamentar fosse criada. E, hoje, essa frente parlamentar, aqui na Comissão de Esporte, está tendo o orgulho de, pela primeira vez na Assembleia, uma frente parlamentar em defesa do rodeio, uma coincidência muito boa, ela foi criada e nós temos um campeão mundial do Brasil e mineiro aqui. Então, hoje, o rodeio mundial tem gosto de pão de queijo, não é, gente? Graças ao Cássio Dias. Então, eu quero, mais uma vez aqui, parabenizá-lo, falar da responsabilidade que nós temos que ter para lidar com um atleta como o Cássio. Essas pessoas que, às vezes, temem o rodeio, não imaginam o preparo que um atleta desse tem que ter para chegar a esse nível. É o preparo que ele vem tendo ao longo dos anos para, pelo menos, conseguir competir em uma competição de altíssimo nível como foi essa dos Estados Unidos. Mas, daqui a pouco, o Cássio vai poder falar para a gente. E eu quero, então, começar aqui ouvindo de forma hierárquica, porque, na Assembleia, nós temos que ouvir primeiro as mulheres, deputado Adriana Alvarenga. A Maria Clara Marra é uma pessoa que pode falar muito bem do rodeio, porque o pai dela foi com a gente, deputado, aqui, e foi um grande defensor também aqui nessa casa desse esporte. E, lá na cidade dele, ele vem fortalecendo também. Então, eu deixo a palavra com ela, deputado. Nosso presidente Douglas Melo, primeiramente, te cumprimentar. Em seu nome, cumprimentar todos os convidados aqui, cumprimentar o nosso homenageado, o nosso professor, deputado Antônio Carlos Arantes, cumprimentar também um amigo, o deputado Adriana Alvarenga, dizer da satisfação de estar com vocês aqui nesse momento. Cássio, é uma honra recebê-lo nessa casa. Eu venho da região do Triângulo, já dei uma escrafunchada na sua biografia. A senhora é de Francisco Salles? Região do Pontal, região em que a gente sabe da pujança, da vocação para o agronegócio. Isso é motivo de muito orgulho para nós. E, quando a gente fala disso, a gente sabe que o rodeio não é só uma atividade de entretenimento, não é só uma atividade que gera renda, mas isso é símbolo e signo da nossa cultura. Então, a gente fica muito feliz de poder recebê-lo hoje aqui nessa casa. Quero parabenizá-lo por esse protagonismo que o senhor deu para Minas Gerais, dentro e fora do nosso país. Isso é motivo de muito orgulho, tem que ser celebrado mesmo. Quero parabenizar o nosso presidente, deputado Douglas, que é fundador dessa frente parlamentar em defesa do rodeio. faz questão de salientar que isso é realmente aquilo que leva entretenimento, que leva diversão, que leva riqueza para a nossa região, que espelha a nossa cultura. Enfim, parabéns por essa justa homenagem. É motivo de muita alegria receber o senhor aqui, senhor Cássio. Que o senhor possa voltar mais vezes e continuar sendo espelho. Porque eu tenho certeza, E todos nós que estamos aqui, principalmente ali na região do Alto Paranaíba, do Triângulo, Noroeste também, é muito forte a cultura do rodeio. Toda vez que a gente entra num rodeio, a gente presta atenção, primeiro, no cuidado com o animal. Mas a gente sabe que aquilo ali não acontece, não for pelo compromisso do profissional, do compromisso, do carinho e do cuidado. E de cada um de vocês que estão vocacionados, que estão imbuídos nesse projeto, na organização desse evento para nós, que é, de fato, símbolo aqui em Minas Gerais. E isso não deixa de ser também uma forma de trazer representatividade para aquelas pessoas que estão lá na ponta, às vezes numa cidade pequena, que enxerga no rodeio uma oportunidade de crescer na vida. Então, hoje o senhor é a personificação e a materialização de tudo aquilo que a gente vislumbra no sucesso do rodeio, com esse carinho tão grande com essa profissão. Que Deus possa abençoar. Eu vejo no senhor o sucesso. Eu tenho um primo, meu primo primeiro, foi peão, foi montador, lesionou e saiu. Mas eu vejo hoje que o senhor consegue materializar o sonho de tantos peões. E hoje, de fato, conseguiu uma premiação internacional para nós, motivo de muito orgulho. Merecidíssima essa homenagem. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Quero cumprimentar também a esposa do Cássio Dias, a Juliana. A gente viu no vídeo que rodou todo mundo, você estava lá com ele, não é, Juliana? Ela estava dizendo que o local onde aconteceu o evento, a arena de rodeio, estava tão cheia que ela não conseguiu enxergar a montaria. Então, é muito enorme onde faz o evento. Então, era muito distante, então, não conseguia enxergar ele. E depois da lesão foi bem difícil, eu estar tão distante assim, mas, graças a Deus, deu tudo certo no final. Quando a gente falou que estava machucado, você não falou para ele, pensa direito se vale a pena montar. Porque a gente sabe que o homem normalmente é mais sem freio. Mulher que puxa o freio de mão. É verdade. A gente estava esperando o que os médicos iriam falar. Aí os médicos liberaram ele, aí ele estava sentindo um pouco de dor, ele falou, não, isso daqui eu vou aguentar. E foi, deu tudo certo, graças a Deus. Parabéns, viu, Juliana? Muito importante, você nessa trajetória do Cássio, tenha certeza. Passar a palavra agora para o nosso amigo deputado Carlos Arantes, que eu não me canso de falar, que é uma referência que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, principalmente na riqueza do agronegócio, no apoio ao produtor rural. E é uma pessoa que, logo que eu mantive contato para ele estar aqui também, como a Maria Clara e o Adriano fizeram, eu falei, não, tem que estar lá, porque esse homem, inclusive, falou, ele é nosso ídolo, não é, Arantes? Então, prazer, viu, Arantes, ser aqui. Muito obrigado, Douglas, deputado Douglas Melo, cumprimentar pela brilhante iniciativa que você teve, de estar aqui, darmos esta oportunidade para nós todos, juntos com você, homenagear este campeão mundial, que é mineiro, aí das nossas Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro, São Francisco de São. E queria cumprimentar também a Maria Clara. Maria Clara, quando você encontra lá no interior, a gente é de chapéu e uma bota até no joelho. Aí você vê que o Adriano também é fazendeiro, produtor rural. O Adriano, inclusive, você tem que ficar esperto com ele, que pode competir com você. Esses dias eu vinha montado num touro mecânico, num touro mecânico. Eu falei que o touro não teve dificuldade para derrubar ele. O mais difícil foi subir no touro. Cumprimentar todos os amigos aí, todas as pessoas apreciadoras do rodeio, não só apreciadoras, mas pessoas que estão ali defendendo, lutando, promovendo a frente. Queria cumprimentar todos vocês. De forma muito especial, cumprimentar o Cássio, nosso campeão mundial. Eu queria falar, assim, com muita... Falando da satisfação, sabe? A hora que eu... Sabe que chegou essa informação até mim, que você seria homenageado, eu pedi a Deus para não ter outra agenda que seja impossível. Eu gostaria muito de estar aqui. Eu sou apreciador de rodeio. Sou apaixonado por rodeio. E há muito tempo atrás, muito jovem ainda, a gente comprava aqueles videocassetes para assistir os rodeios mais americanos. Não era inveja, mas aquele sonho. Será que um dia o Brasil vai ter os rodeios nesse perfil daqueles Estados Unidos? Aqueles caras fantásticos, tudo bonito, lotado, arena. E aí depois a gente começou a ouvir o Adriano Moraes. O Adriano Moraes foi o primeiro, se não me engano, a mostrar lá nos Estados Unidos que o Brasil tinha os peões de alto nível. O Adriano Moraes foi o nosso embaixador nos Estados Unidos. E campeão mundial também. O Adriano Moraes também chegou a esse... E aí abriu as portas para os brasileiros. Tantos brasileiros que foram para lá. E digo para vocês, como disse o deputado Douglas, que é um defensor, porque muita gente às vezes vê uma pauta e busca ela para ocupar um espaço. O Douglas ocupou esse espaço porque ele realmente gosta, ele defende, defende com autenticidade. Quando teve esse momento aí que quase que proibiu o rodeio em Minas Gerais, faltou muito pouco. A nossa luta aqui, Douglas, e você tomou frente. E eu confesso que, no começo, eu achei que era mais um fogo de palha. O negócio chegou a um determinado momento que não era fogo de palha, não. Corria-se o risco de uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça, uma canetada dele, suspendia os rodeios. E numa fase que está cheia de gente com rodeio naquela semana, bem na época, mais, junho, onde tem muitos rodeios, julho. E aí, deputado Douglas, eu fui até o advogado, a Advocacia Geral do Estado, a Conselho de Pessoa, porque dependia dele, o Ima fez um aldo, ele tinha que validar aquilo e passar para a frente. Eu assustei a hora que eu vi o material que tinha na mão dele. De animais ensanguentados, muito machucados, quebrados, pé quebrados, mão quebradas. Eu acho até que foi a montagem pela internet. E colocando que aquilo era uma prática normal. Eu falei, Sérgio, eu sou da roça, eu sou produtor rural, convivo com animais desde criancinha. E se eu fosse um ano um boi, eu queria ser boi de rodeio. Porque o boi de rodeio, quando ele trabalha muito, ele trabalha oito segundos naquele dia. Poucas vezes no ano, é só um período aí de maio, julho, agosto, não muito mais do que isso. Tem veterinário, tem fisioterapeuta, tem médico, tem tudo. Tem nutricionista, tem tudo, tem o que tem de melhor. Isto não é uma realidade. E ele disse, ô deputado, eu sinceramente, eu estava muito confuso, você está me clareando a situação. Mas não foi só eu, não. Acho que a minha contribuição foi grande, mas aqui todo mundo contribuiu, a frente, Maria Clara, Adriano, deputado Emidinho Madeira, não sei se vocês conhecem, também lutou muito. Ou seja, nós fizemos a nossa parte e o desembargador acabou que canetou a nosso favor. E de forma justa, porque fez justiça, não tem sentido. Primeiro, é um grande gerador de emprego, gerador de prazer, de alegria. Nós ficamos naquela expectativa da festa do peão da nossa cidade, de várias cidades. E ali, realmente, o espetáculo é de todos, é democrático. Tem do mais rico aos mais pobres, estão ali, felizes da vida. E aí, Cássio, eu falo que uma pessoa ser campeão brasileira em Barretos, não é brincadeira, não tem que ser muito bom. Você conseguiu. Ser campeão nos Estados Unidos, onde você foi campeão mundial, é muito difícil. Você conseguiu. Ser campeão nas condições que você estava, e vai ver, eu vou mostrar os vídeos, aí era impossível. Se fosse fazer uma aposta, ninguém apostaria. Você conseguiu. Então, deputado Douglas, Maria Clara e Adriano, muito mais do que a capacidade de... a técnica, a expertise, muito mais do que isso, você pode ter certeza. Fé. Eu perguntei para ele, se ele é um homem de fé. Se não tiver fé, se não tiver uma energia de Deus ali, sabe, gente? O cara acreditar na sua força que você pode fazer diferente. aquilo que você já viu em filme, que o cara está... não tem chance nenhuma e o cara consegue. Isso se chama força da mente. Você é um campeão que você teve. Nas suas condições, tecnicamente, você não conseguiria, analisando a questão, a situação física sua. mas para Deus, gente, para Deus nada é impossível. E a pessoa, quando acredita em Deus, ela se torna um gigante. E você, que deve ter menos de 1,70m de altura, que deve ter menos de, sei lá, 60, 70 quilos de piso, você é um gigante. É o nosso gigante, é o nosso campeão. Parabéns. Nós estamos muito felizes com você. Obrigado, viu, deputado Arantes, pelas palavras. Você encerrou mesmo, não é? Eu posso cortar já mais a fala do nosso professor Arantes. Quero agora cumprimentar aqui e também chamar para a palavra o nosso deputado Adriano Alvarenga, que é também um defensor com curso de marcha, poeirão, cavalgadas, e também nosso amigo e defensor dos rodeios aqui no estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente e amigo Douglas Mello. Douglas Mello, que com certeza, de fato, é um grande representante dos nossos rodeios, das nossas cavalgadas, e tem orgulho de estar junto com ele nessa causa nobre que reúne e fortalece a família mineira, valoriza o nosso povo. Tenho o orgulho de ser um produtor rural, igualmente a minha amiga, querida, deputada estadual Maria Clara Marra. Nós somos verdadeiramente do campo, e vivemos isso com muita tranquilidade, com muita humildade, e ver no dia de hoje uma pessoa como o Cássio, esse jovem, e na hora que eu vi o tamanho do Cássio aqui, eu confesso que falei, é, um rapaz desse tamanho, cara, um touro de mil quilos, o homem é brabo mesmo, e a gente fica muito feliz, Cássio, de ter você nos representando em nível internacional, uma pessoa, raiz mesmo, das nossas Minas Gerais, uma pessoa de origem simples, humilde, mas um cara determinado, um cara que, com certeza, chegou ali naquela arena com o pensamento voltado para Deus, e sabendo de fato o que que você queria naquele momento, você queria, com as graças de Deus, representar o seu povo, a sua origem, todos os peões, que com certeza sonharam um dia estar ali, naquela posição que você estava, que Deus te colocou, e você através da sua fé, com certeza, juntamente com a sua esposa, todos os amigos e amigas, todos os familiares, colocou em prática o que o homem tem que ter, de fato, que é a fé, é a fé, a humildade, a perseverança, e com certeza, a determinação, e com certeza, eu não posso deixar de registrar aqui o nosso deputado estadual, Antônio Casarantes, nosso primeiro secretário da casa, primeiro amigo que fiz aqui nessa assembleia, pessoa que com certeza, de fato, é um conselheiro de todos nós, e ele falou com uma emoção ali que mexeu comigo, e saber porque o Antônio, ele falou com a mais pura verdade, Deus está acima de nós, Deus está acima de qualquer atitude nossa, de qualquer pensamento nosso, então Deus, naquele momento, ele estava ali, Cássio, ao seu lado, te honrando, te consagrando, esse grande homem que com certeza, você é, e vai ser ainda, um exemplo para todas as futuras gerações, para todos os futuros peões, para todos os futuros, e com certeza, um exemplo para todos os nossos mineiros, onde eu fico até arrepiado de falar, porque eu já vi muitos sonhos de vários amigos e amigas, porque eu realmente sou do meio, e sou amante do rodeio também, na minha cidade, toda vez que tinha um rodeio, vocês lembram antigamente, um rodeio em mirim, aí meu pai colocava lá, Maria Clara, meu pai colocava lá, eu e meu irmão André lá, para estar montando lá, e nós caímos de cara na bosta de boi, e que a confusão toda, e sujava, e sujava toda, e já levantava, e no outro dia, vocês vão montar de novo, e nós montamos, todo mundo mais gordinho, mas gordinho sofre, é igual o nosso querido Cássio, que tem esse atleta aí, essa performance, que Deus deu para ele, tem vários amigos nossos aí assistindo, nós temos aí, cinco aí que tentou também na vida, aí o nosso vereador, de Raul Soares, Léo Pereira, nosso ex-vereador, e futuro vereador, Neim, Alexandre, nosso amigo também, de Ponte Nova, Felipe, meu primo, amigo e irmão, Renatinho, já montou em rodeio, da Gordina QG, mas foi um montador lá, de mão cheia também, na nossa região, enfim, muito obrigado, viu, meu amigo Douglas Medo, com certeza, nos dá a honra, de um momento histórico, desse, que ainda saiu bem, da Islativa, histórico para todos nós, meninos e meninas, onde eu estou tendo, o privilégio de participar, parabéns a todos vocês, que amam, essa atividade, que com certeza, merece nosso respeito, consideração, carinho, e a nossa eterna amizade, obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado Adriano, nós vamos ouvir, mais duas, pessoas, e aí nós vamos passar, já para a fala do Cássio, e a hora que o Cássio, for falar, nós vamos colocar ali, os vídeos, tanto do momento, que antecedeu a vitória, e depois, o momento em que ele, já uma semana após, o acidente, que ele conseguiu, ser, campeão mundial, eu estava, ouvindo aqui o Adriano, falando, essa questão, de começar a montar na roça, Adriano, da falta realmente, de perspectiva que se tem, quando você começa a montaria, lá no interior, e eu ouvi um amigo meu, do Pedro Leopoldo Rodeio Show, me falando, de quando começou, o Pedro Leopoldo Rodeio Show, ele me dizia, falou para mim, era um rodeio pequenininho, Douglas, falou que era só um cercado, e todo mundo começou aí, e virou uma potência, uma festa hoje conhecida, em todo o Brasil, Brasil, então, Cássio, quando a gente criou, a frente parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa, em defesa do rodeio, foi justamente para isso, para nós mostrarmos as dificuldades, mas para também valorizar, a luta de todo mundo, que está no rodeio, que é uma luta muito difícil, e às vezes a gente olha, para o grande evento, já imagina, que Barretos começou ontem, e não sabe, como que foi lá atrás, o quanto de dificuldade, que teve, lá em São Paulo também, as dificuldades foram muito grandes, não é, Tiago? Eles tentaram impedir, por diversas vezes, a realização do rodeio de Barretos, mas, graças a Deus, lá foi superado, e em Minas, se Deus quiser, a gente vai caminhar para isso também, porque dói muito na gente imaginar que algumas pessoas propõem o fim do rodeio, que cuida do animal, que gera emprego, que tem gente do bem trabalhando, enquanto hoje o Brasil está discutindo se deve liberar ou não portar droga. Então, no Brasil, nós estamos vivendo a contramão daquilo que é prioridade. Então, é mais fácil você beneficiar o mundo do crime do que você entender que o cara que está lá na zona rural, que está lá cuidando do seu boi, que está lá plantando feno, está lá com o silo, que o veterinário depende disso, que essas pessoas terão, às vezes, que pagar por uma falta de conhecimento de gente que acha que a vida é oba-oba, que de dentro de um apartamento você pode provocar situações que vão acabar com festas como a do rodeio. Então, o Cássio, ele se transforma não só numa referência para os peões, mas para o fortalecimento da frente parlamentar e do rodeio em todo o estado de Minas Gerais e do Brasil. Então, eu quero passar aqui agora a palavra para o Jabá, que ele quer, inclusive, também fazer uma homenagem. ele é de Barão de Cocás, ele também quer fazer uma homenagem para o Cássio Dias. Primeiramente, boa tarde a todos da Assembleia. Agradecer ao deputado Douglas Melo pelo apoio nosso aí na Assembleia. Está aí, Cássio, nós vamos fazer uma homenagem a você, que você é um merecedor, que se destacou, lutou, realizou seu sonho. E nós estamos aqui em prol do rodeio, com o Tiago de Brito, falando dos melhores rodeios do estado de Minas Gerais, nosso amigo Lucas, que é o artesão que fez essa belíssima placa, que vamos homenagear você aí. Então, nós estamos aqui em prol do rodeio, igual o deputado falou. Isso é muito importante, essa participação sua lá nos Estados Unidos, ganhar esse campeonato mundial para nós. Eu não sou mineiro, mas moro aqui, tem 34 anos, meus filhos são daqui. É muito importante essa participação sua. Parabéns a você, pelo seu empenho, pela sua participação com a sua esposa. Isso é de grande mérito para o nosso estado, igual o deputado falou aí. E agradecer também ao Tiago, que faz um dos melhores eventos aí, um grande investimento também, com a sua equipe, que isso aí, igual o deputado falou, o rodeio é uma empresa. Algumas pessoas não entendem o lado do rodeio, mas é muito importante. Cada um tem um setor que venha a fim a funcionar. Então, de parabéns pela sua esposa, pela sua parceria, pelos amigos que torcem, pelo seu sucesso, que Deus vai te abençoar grandiosamente. Falou, amigo. Fiquem junto. Obrigado, viu, Jabá, pela sua participação também. A placa vai ficar ali, porque a placa deve ser pesada, né? É pesada. Parabéns. O artesão que está ali? É o Lucas, ele e a esposa, ele faz, né? Parabéns, viu, Lucas, você e sua esposa. A placa ficou muito bacana. E agora, antes da fala do Cássio Dias, porque o Cássio, a gente não pode demorar muito com ele, gente, porque, gentilmente, cumprimentar aqui nosso vereador Ítalo, da cidade de Matosinhos, também um guerreiro que a gente tem na defesa dos eventos do Cavalo, está sempre realizando Poerão lá no Hotel da Mata, Poerão, concurso de marcha, Cavalgada, e também em defesa do Rodeio. Obrigado pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho, viu, Ítalo? Então, antes da fala do Cássio, eu vou passar aqui para o Tiago Brito e eu estava dizendo que o Cássio a gente não pode demorar, porque, gentilmente, o Cássio saiu de casa quatro da manhã, gente, para vir aqui para participar. E a gente fica muito feliz com o Cássio, porque para a Assembleia é um orgulho. A Assembleia, ela tem que ser feita de pessoas. A política, ela tem que existir para pessoas. Então, quando o Cássio vem aqui, nós estamos mostrando para todo o Estado de Minas Gerais que a casa que propõe as leis, que dá as diretrizes para o governo trabalhar, reconhece quem, às vezes, fica no anonimato da política. E é importante que na política a gente trate de pessoas como o Cássio, porque, para saber que o esporte de rodeio, inclusive, nós entramos agora, deputado Arnantes, com um requerimento e a Frente Parlamentar em Defesa do Rodeio com seu apoio, com o apoio do Adriano, já vem trabalhando isso, para que os atletas de rodeio, eles tenham também a Bolsa atleta, porque é muito difícil para o atleta de rodeio se manter. Então, antes do Cássio, eu quero passar a palavra para o Tiago Brito, que é uma referência que nós temos hoje na realização dos eventos de rodeio, dos eventos sertanejos. O Pedro Leopoldo Rodeio Show se transformou hoje numa vitrine mundial para o turismo de Minas Gerais. Eu disse outro dia, Tiago, em um programa da Band, que em um evento como esse nós conseguimos atrair pessoas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, porque quem vai a uma festa de peão em Minas Gerais dificilmente quer ir em outra festa. Tem poucas festas no Brasil tão boas como a festa de peão, porque você quer escolher a melhor roupa para ir, você quer ir com o seu melhor chapéu, o clima é muito bom, graças a Deus, as festas de peão tem um clima muito bom, e você, Tiago, com muita luta conseguiu realizar o Pedro Leopoldo Rodeio Show. Nós temos no Brasil que informar as pessoas que a maioria dos eventos não fecha no azul, a maioria dos eventos registra prejuízo. É muito gasto para quem realiza evento, e esses guerreiros como o Tiago continuam de pé. Se não existir o evento, não vai existir mais a cavalgada, não vai existir o concurso de marcha, o poeirão, não vai existir o rodeio, porque a cada dia os artistas querem mais produção. Se antes você gastava R$ 5 mil com iluminação, hoje você gasta R$ 15, R$ 20 mil. O palco, cada dia que passa, tem que ser maior. O ECAD não deixa o produtor de evento trabalhar. O ECAD, cada dia que passa, mata mais o promotor de evento. as normas que têm que ser seguidas, elas são muito difíceis. As determinações impostas para quem realiza evento. E sem falar que se chover na semana do evento, tudo o que você fez foi por água abaixo e não tem garantia alguma. Então, Tiago, pessoas como você, nós temos que sempre, da mesma forma que o Cássio, a gente tem que contar as suas dificuldades, porque às vezes a pessoa olha o Parque da Música, que hoje apareceu para todo o Brasil, fala, nossa, como que esse trem de evento dá dinheiro? Toda hora alguém chegava perto de mim lá no evento do Pedro Leopoldo e falava assim, nossa, mas esse trem dá dinheiro, eu falei assim, é, mas você está vendo o povo, você está esquecendo o que tem para pagar e o que tem para pagar a cada dia aumenta ainda mais. Então, parabéns pelo Pedro Leopoldo Rodeio Show, você conseguiu construir uma área de eventos que vai abrigar os grandes eventos aqui da região central de Minas e que bom saber que tudo isso veio principalmente do Rodeio e da sua força de vontade, da força de vontade da sua família. Eu já vou te perguntar o que representa o Cássio Dias hoje para quem realiza Rodeio com você, Tiago. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar o nosso presidente aqui, o deputado Douglas, os demais deputados, dizer que a gente está muito feliz por esse momento, por ter conseguido entregar uma edição muito especial, uma casa nova, feliz pelo Cássio por estar aqui, a gente está podendo participar dessa homenagem para ele. Então, primeiro, agradecer, Douglas, por tudo, pelas suas palavras, por tudo que você tem feito pelo nosso esporte, pela nossa atividade, muita gratidão mesmo a todos os deputados que vêm nos acompanhando, nos ajudando. Eu queria falar um pouquinho sobre o sonho, essa questão nossa, da fé que a gente tem de acreditar, de tudo que o Cássio passou aí, essa palavra impossível, ela quase que não existe no nosso calendário. E aí, o deputado falando sobre a fita de cassete lá dos rodeios americanos, me passou um filme na minha cabeça aqui. Então, eu queria, bem rapidamente aqui, falar sobre a minha história um pouquinho nesse segmento. Eu, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, fui no primeiro rodeio da minha vida, na cidade de Mirassol, cidade que eu nasci, convido de um tio meu. E eu voltei de lá encantado com aquilo, aquela arena lotada, era a inauguração do recinto, na época era o segundo maior recinto do estado de São Paulo. Eu voltei encantado com aquilo. Na outra semana, eu estava montando em boi tambor, montando em bezerro, bezerro rasgando minha roupa, aquela confusão toda, minha mãe, você não pode fazer isso, vai te machucar, aquele negócio todo. E eu queria viver nesse universo, de todo jeito, já viria um cowboy desde cedo ali. E eu lembro que lá costumava, depois do rodeio, ter um baile, sempre ter um baile lá, e tinha uma televisão nesse baile, tinha uma televisão, um telão, não sei o que era, lá que ficava passando o rodeio dos Estados Unidos, uma fita cassete lá, tinha um videocassete, e ficava passando aqueles rounds lá da final da NFR de dezembro. E eu fiquei olhando aquilo, eu vi a prova de laço, os caras laçando o bezerro lá, eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, durante 15 anos da minha vida, eu vivi, respirei esse universo, fui em praticamente todos os rodeios do Brasil, conheci todo mundo, competidores, fornecedores, locutores, são grandes amigos, então, o rodeio faz parte da minha essência, eu sou muito grato por esse universo todo. Em 2016, mais ou menos, uma das cenas mais tristes da minha vida foi o dia que eu tive que vender o meu cavalo, o meu trailer e minha caminhonete. Tive um problema, eu tive que vender tudo e foi um do dia que eu mais chorei na minha vida, tive que abandonar isso. Mas eu nunca abandonei esse universo do rodeio, tanto é que a minha atividade, o meu negócio é o rodeio, com muito orgulho, a gente faz esse evento com tanto carinho ali. E um detalhe interessante também é que a gente via esses eventos dos Estados Unidos, a gente achava uma coisa totalmente impossível, era uma coisa que primeiro que ninguém do Brasil ia para lá no início, era impossível, era uma coisa surreal. Então, hoje a gente vê um competidor como você, Cássio, que foi lá e conseguiu de forma vitoriosa. Então, é um motivo de muito orgulho, a gente fica muito feliz mesmo. Então, queria te dar os meus parabéns aqui por essa conquista, parabéns por tudo que você representa para a gente, por levar a nossa bandeira lá fora, essa responsabilidade que você tem de representar mesmo a nossa categoria, os nossos competidores, que você sirva de grande inspiração para novos competidores. Então, meus parabéns, Deus te proteja, dê muita saúde e que você seja sempre vitorioso. Já é. Então, meus parabéns. Obrigado, Thiago Brito. Diretor-geral da Pedro Leopoldo Rodeio Show. O André Mota vai falar também? Já falou, não é? Eu vi aqui, porque eu conheço você como Jabal. Eu falei, isso aí é André Mota que chegou outra pessoa para falar. Mas agradecer também, viu, o Jabal, pelo seu trabalho como juiz e diretor do Rodeio. Agora, a gente vai passar a fala para o Cássio Dias que, se a gente pegar as modalidades do esporte, nós podemos colocar ele em um nível de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, tantos outros que... Fernando Scherer. E acho que é isso que é a obrigação nossa de mostrar para o Brasil que quem monta no touro é um competidor, é um atleta que se prepara muito para isso. E, mais uma vez, Cássio, eu quero agradecer, viu, a sua presença, você ter vindo da sua cidade para estar aqui conosco. Eu acredito muito, nós falamos muito aqui hoje de Deus e acho que tão poucos segmentos falam tanto de Deus como esse do Rodeio, do sertanejo, porque, realmente, a gente foi criado ali naquele meio. Respeito qualquer pessoa que pensa diferente, mas eu não vejo um mundo, uma sociedade organizada sem fé. O ser humano, ele pode perder qualquer situação que afete a sua dignidade, mas, se ele perder a fé, nós temos um mundo destruído. Nós temos um ser humano sem qualquer tipo de respeito ou de possibilidade de caminhar. Eu costumo citar, lá no meu programa na Rádio Muzirama, que, às vezes, a gente fala assim, ah, o cara aprontou tanto na vida, agora está numa igreja. Que bom que ele está numa igreja, porque o mais difícil para a gente é assumir que errou. E quando você fala, não, eu assumi que eu errei e mostrar para mim que eu tinha que ser uma pessoa como eu sou hoje, eu acho que só a fé é que proporciona isso. E é muito bonito no Rodeio quando Nossa Senhora Aparecida é colocada num momento como elo direto com Jesus. Para nós que somos cristãos, e aí, independente da religião que você esteja, mas volto a dizer, é porque nós que gostamos de Rodeio, do sertanejo, a gente tem uma ligação muito grande com o cristianismo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, não é, Adriano? Ela tem para nós um símbolo muito grande e, principalmente, para vocês do Rodeio. e ali, se a fé é algo inexplicável, não dá para apalpar, mas que ela traz força, ela traz. E eu acho, Cáss, que naquele momento que você sentia tanta dor, quando você pensou que não daria, você monta num touro, você fala, e eu imagino, agora é com Nossa Senhora Aparecida. Se eu passei por tudo que eu passei, se as dores que eu tive lá no passado me machucaram tanto por outro lado, elas me mostraram que se eu estou a ponto de conquistar, eu tenho que conseguir. E é por isso que a gente tem que defender esse nosso amor chamado Rodeio, esse amor chamado Cavalgada e tantos outros. Porque, em poucos segmentos, nós temos um fortalecimento tão grande da religiosidade como o nosso. Então, Cássio, você que acredita que é muito de Deus, que é muito de Nossa Senhora Aparecida, a partir de agora vai contar para a gente e depois dos seus cumprimentos eu quero pedir ao pessoal aqui, a nossa grande equipe da Assembleia Legislativa, de cinegrafistas, editores, para colocar para a gente as imagens que vão rodar o estado de Minas Gerais no momento da montaria. Então, seja bem-vindo aqui à Casa do Povo, nosso campeão mundial de montaria em touros profissional da Bull Riders. E vai contar o nome do touro que montou, porque Deus me livre, dá medo só de falar o nome dele. Cássio, seja bem-vindo, parabéns, Minas e o Brasil se orgulham de você. Muito obrigado a todos, primeiramente, quero agradecer a Deus, ao deputado, por ter me convidado para fazer essa homenagem para mim, ao meu amigo também, Jabá, pelos seus amigos também que fizeram homenagem para mim, só tenho a agradecer a todos, represento esse estado com muito orgulho que eu vim de baixo, lutei e conquistei tudo o que eu queria, não só lá fora, mas aqui dentro do Brasil também, consegui ganhar todos os eventos grandes que eu pude ganhar, eu ganhei, e mostrar que eu tenho a minha esposa, ela é veterinária, ela acompanhou para todos os rodeios, que aquela história de amarrar o testículo do touro, isso é um mito que o povo inventa, que como um peão de 60 quilos, eu peço 60 quilos, vou judiar de um touro de uma tonelada, isso não existe, isso é um mito que o povo inventou e que o Brasil não é o país só do futebol e do carnaval, a gente tem 14 títulos mundiais, oito brasileiros fez essa façanha, e é muito difícil você sair de casa, deixar sua família, e buscar a vida lá fora, que lá é tudo contra a gente, eles não querem que o brasileiro chegue lá e ergue, que lá está, vocês não estão entendendo tanto que é difícil lutar contra os touros e aquele povo, mas, Deus sabe de todas as coisas, eu batalhei muito, cheguei, treinei, dediquei, o peão, é tudo ao contrário, não é isso que o povo fala, que o cara é um bêbado, que o cara é um drogado, não, eu lutei, eu, todo dia eu treinava, eu fazia exercício físico, igual um atleta mesmo, montava em touro duas vezes por semana, antes de ir para o evento, viajamos, os Estados Unidos inteiro, de caminhonete, comprei a caminhonete, eu viajava 22, 25 horas, 30 horas, chegava em casa, no domingo ia treinar, minha mulher, até a Juliana, minha esposa falava, você tem que dormir, você está cansado, não, vou treinar aqui, semana que vem tem, eu rodei de novo, e eu tenho que ganhar, eu vim aqui para ganhar, ser campeão mundial, e, e por uma fatalidade, aconteceu, o que aconteceu, eu quebrei minhas cinco vértebras, eu não, na hora do acidente, eu nem lembro, o que que eu tinha, o que que aconteceu, eu apaguei, eu tordei uma cabeçada no meu capacete, eu apaguei, eu só fui acordar, eu estava nos braços da minha esposa, e, que eu acordei, eu nem sabia onde eu estava, o que que estava acontecendo, estava meio groga ainda, e, ela perguntando se estava bem, eu falava que eu estava com a dor muito forte nas costas, e, aquela, aquele momento, preocupado, eu meio, sem saber onde eu estava ainda, na hora que chegou no hospital, que eu fui, ela me mostrou o vídeo, aí, eu comecei a recordar, que, eu estava, estava no evento, estava montando um touro, e, na hora que veio a notícia, que, eu fraturei as vértebras, estava com a mão quebrada, e, tinha uma costela também, que já estava quebrada, mas, estava, velha, quebrada, velha, aí, mas, é o que eu falava para ela, tentava passar para ela, e, quando houver um por cento de chance, eu falei para ela, assim, ela falou, não, agora acabou tudo, o Guilherme Marques também, do meu lado, falava, não, fica tranquilo, falava para ela, fica tranquilo, eu falava, não, o médico vai liberar, vai dar certo, enquanto houver um por cento de chance, eu ainda vou lutar, pelo que eu creio, pelo que eu acredito, que sempre foi meu sonho de criança, eu ganhei aquela taça, e, não esperava que ia ser tão jovem, assim, achei que ia demorar um pouco mais tempo, mas, Deus já, abençoa no meu primeiro ano de PBR, lá nos Estados Unidos, obrigado a todos. Eu quero convidar agora o pessoal, e o Cássio, que vai, quero cumprimentar aqui, ela também vai falar, a nossa amiga e deputada, Nayara Rocha, a Nayara vai falar, e logo depois a gente vai voltar para o Cássio, porque nós vamos mostrar os vídeos, e ele vai narrar e contar para a gente o que estava acontecendo, é rapidinho o vídeo, mas ele ali, eu imagino que para a gente seria mais ou menos um tempo normal de uma hora, porque oito segundos ali demoram a passar, deputada Nayara Rocha, obrigado pela participação. Uma boa tarde a todos, a todas, dizer da alegria de estar aqui nessa tarde, participando desse momento tão importante para Minas Gerais, cumprimentar aqui o deputado e presidente Douglas Melo, que eu digo que é o embaixador das Cavalgadas e do Rodeio em Minas Gerais, também os nossos deputados do Agro, o Arantes, o Adriano, aqui gente, é só gente da pesada, cumprimentar também o senhor Cássio aí, o nosso campeão, cumprimentar também aqui o Tiago Brito, a Ângela, dizer da importância da participação deles nessa tarde também, o maior rodeio show de Minas Gerais, está lá no nosso Vetor Norte, em Pedro Leopoldo, e é motivo de grande orgulho para a gente, principalmente ter vocês aqui nessa casa, nessa tarde, é parabenizá-lo aí, e dizer da alegria de estar participando nesse momento, que Deus continue abençoando a sua vida, para você continuar aí nos orgulhando, nos nossos rodeios, e por onde passar em Minas Gerais e no mundo, um grande abraço, vou pedir licença, porque eu estou aqui no Assembleia Fiscaliza, só passei mesmo, porque o Douglas é um deputado muito amigo da gente, e passei para prestigiar ele e todos os participantes. Obrigado, deputada Nayara Rocha, lá em Vespasiano também, a Nayara e a Ilse têm apoiado muito esses nossos eventos, e eu tenho falado isso, é muito importante, vocês que lidam com o rodeio, quando o deputado ou outro político chegar pedindo para falar o nome na arena, você pergunta, você apoia, olha a vida, porque nós também não podemos deixar quem é contra a gente ficar ganhando prestígio às nossas contas, porque foi isso que foi nos enfraquecendo, gente que às vezes estava infiltrada no rodeio, e depois, por causa de curtida de internet, a pessoa acabava nos abandonando, então, pessoas como a Nayara, como o Adriano, como o Arantes, como a Maria Clara, todo mundo que está conosco, inclusive o deputado Tadeuzinho falou, passa com o Cássio, que eu quero tirar uma foto com ele, o nosso presidente da Assembleia também, apoia a causa, então, nós estamos num momento muito importante, então, agora, o Cássio, para a gente já caminhar aqui para o final, para a gente caminhar aqui, obrigado, deputada Nayara, para caminhar aqui já para o final da nossa cerimônia, você que vai narrar para a gente essa sua trajetória ali, uma parte da trajetória, onde que você conseguiu levar o Brasil a esse topo mundial, campeão mundial de touros, profissional na Bull Riders. Essa aí foi na semifinal, primeira montaria, era a terceira montaria, com as costas quebradas, eu tinha caído dois touros, aí eu parei nesse touro, foi onde já dificultou para o cara que estava em segundo, a passar eu, ele tirou 95 numa montaria antes, e eu tirei 92 nessa aí, esses são meus treinadores, nessa aí você já estava contundido ou ainda não? É, eu estava, eu estava já trancho de um lado lá, não, essa aí eu já estava machucado, isso aí já é bem no final, é a violenta é essa aí, essa aí foi onde, aí nessa hora que level eu, aí eu desmaiai, já estava desmaiado já, eu nem senti ele me pisando, ele ainda volta e pisa novamente, sim, aí os médicos dizem que eu falei com eles, mas eu nem lembro, eu tinha falado com eles não, só foi ter noção, porque chacoalhou o cérebro, eles falam que quando perde a consciência, a gente não lembra o que acontece, perde o sentido tudo, aí já é, eu ganhei um milhão de dólares, o toro vencedor foi qual? Foi o anterior? Você ganhou? Você mandou o vídeo do toro anterior, é o primeiro? É o Rick, é o primeiro que você vai ver, aí é quando você estava se recuperando, aí eu tinha acabado de sair do hospital, isso foi uma semana antes do título? Uma semana antes do título? Não é do filho do menos calo, não, aí eu treinando, durante o dia andando a cavalo, para tentar fazer os movimentos, não, aí é filho do meu amigo, do meu treinador, o Guilherme Marque, do cavalo que você fez? Estou treinando em casa, corta na dor, já estava chegando no dia ali, estava chegando no dia, eu tinha que fazer alguma coisa diferente, estava meio que Cristiano Ronaldo, não, vamos treinar em casa, isso aí foi do acidente, nós terminamos de assistir o rodeio lá do hospital, você teve medo de não andar mais? Não, porque eu já estava sentindo os dedos, já estava tranquilo, tranquilo, aí não tem o, não tem o, são só esses vídeos que estão aí, mas ou seja, dá para a gente, dá para a gente ter a noção do que você viveu, e não dá para a gente negar que é um esporte, como se esporte de risco, como o MMA, como o próprio boxe, dependendo de onde acerta, agora com um risco muito maior, muito maior, essa aí não foi a do campeão ainda, essa aí foi uma montaria antes, que eu precisava de parar nesse touro, para me montar no outro tour, para não deixar o título escapar da minha mão, aí como eu paro nesse tour, aí eu tive que juntar, aí foi a fé, falei Deus põe a mão, e eu só vou pedir para o time marrer a mão, e mandei para fora, e o que que dava lá de fora, estava calcando a minha mão machucada, é, botou na corda, nós não temos o vídeo da última montaria, mas o mais importante, é que a gente pôde ver, o que ele sofreu, numa semana anterior, e ainda se recuperou, e conseguiu o título mundial, Cássio Dias Barbosa, deixa aqui o microfone da Assembleia, para que você possa, se quiser trazer mais, algum agradecimento, mais uma vez, nós queremos, falar da nossa alegria, por tê-lo aqui, e, eu acho muito bacana isso, tanto de gente da Assembleia, que está em outras comissões, que foi chegando aqui, para ver o Cássio. pela ordem, pela ordem, senhor presidente? Sim, deputada. Queria te contar, que eu subi lá no gabinete rapidinho, para receber os nossos amigos de fronteira, está aqui o vereador Dunga, o vereador Serginho, e o vereador Baianinho, Baianinho, é lá de São Francisco de Salles, a hora que eu falei do seu nome, ele falou, rapaz, não tem mais nada para falar, vamos descer lá, para ver o Cássio, que é realmente um fenômeno, é muito admirado, e a gente percebe de fato que o nome dele realmente viajou o estado e o país inteiro, inclusive o mundo. Parabéns. Cássio Dias Barbosa, então, fique à vontade, nosso campeão mundial de montaria em touros, da profissional Bull Riders, e a gente estava dizendo, eu estava aqui observando, quanta gente que vai chegando para tirar foto, e isso é um ídolo que nasce, é a referência que se nasce, e a cerimônia, ela foi feita para isso, viu, Cássio? Quando a gente teve essa ideia com a frente parlamentar, de convidar você para vir aqui, é porque a gente divulga tanta coisa ruim, a gente liga a TV hoje, tem tanta coisa ruim, nós temos que divulgar o que é bom, e tem que divulgar essa sua superação, porque a dor que você estava sentindo ali, eu imagino o que era, então, você se torna um exemplo para todos nós, para aquele que está montando em uma cidade pequena, hoje, grande parte dos peões de rodeio, para eles viajarem, eles precisam de doação, gente, para conseguirem chegar para fazer uma montaria, Tiago, é uma realidade muito dura, então, fica aqui mais uma vez esse nosso agradecimento, e você fica à vontade, viu? Eu agradeço mais uma vez a vocês pela oportunidade, e que sim, que eu peço para todos os vaqueiros do Brasil, que as comissões de rodeio olhem mais, façam um rodeio júnior, porque tem, que no Brasil, é o celeiro, os americanos ficam bobos quando veem a gente montar, porque nós somos diferentes, nós chegamos lá, nós acabamos com os boi, que os caras não dão conta, nós paramos e metemos o pau em tudo, eles ficam doidos com a gente, então, gente, vamos tentar fazer uns rodeios regionais, uns rodeios amadores, que antigamente tinha muito rodeio amador, eu lembro, eu montei nos pais já, hoje, você não vê mais um rodeio amador para a molecada de 15, 16 anos montar aí, e aqui é o celeiro, que de mim vai vir mais uns 4, aí mais da molecada que vem aí para trás, vai vir mais uns 50 títulos mundiais para nós aqui, então, acho que tem que olhar mais os empresários, investir mais nos meninos, num lugar melhor, num hotel, para ajudar, numa comida, olhar isso também, porque aqui, eu já fiquei em lugar que não tinha nem o chuveiro para a gente tomar banho, tem que dormir em quadra, sol quente, batendo na cara, cedo, é duro, aqui no Brasil é duro, mas, estão me orando, graças a Deus, e é isso que eu peço, e... Como é que é lá nos Estados Unidos, o Cássio, o que você viu da estrutura lá para os peões? Ah, lá é muito bom, só que o cara tem que pagar, chega lá, tem um hotel, tem tudo, eles não pagam nada, não, mas, o cara já chega direto no hotel, entendeu? Chega lá, tem um hotel para você ficar, mas, aqui, se investir mais, fica, daqui a uns anos, nós não precisamos sair do Brasil para ganhar a vida lá, não. Pois é, vai vir com isso. Deputado Carlos Arantes, para as suas considerações finais. O moço não é só bom de montaria, não, não é, gente? Ele é uma energia muito forte, ele realmente fala muito bem, expressou o sentimento e mostrou aqui o que eu disse na minha fala. É uma pessoa que tem... Ele é iluminado por Deus, pode ter certeza. E o caso, parabéns, eu queria também parabenizar todos os promotores de rodeio, de festas, principalmente de rodeios. eu conheço um pouco dessa área, eu falo que esse público, determinado momento, festas, às vezes o tempo dá uma mudada, eles não sabem se olha no chão ou se olha para o céu. Está armando chuva. Eu já vi festa de peão, Douglas, que quatro horas da tarde, vendaval, vem e leva tudo, derruba palco, caixa para todo lado. Eu, como prefeito, como assessor de prefeito, de deputado, que foi de... e como deputado de pessoas em situação difícil pedindo apoio para o deputado. Então, também é um prejuízo e a gente sabe, é um meio difícil. Veio a pandemia, que sofrimento que foi, não é, Douglas? Que sofrimento, quantas pessoas perderam o emprego, perderam... Isso depende do promotor e o promotor também, muitos que quebraram. Vocês, vocês são heróis também, gente. Vocês não montam no touro, não, mas montam numa boiada. Muito no monte de touro de cada dessas festas. Muitas vezes, uma denúncia, às vezes, um probleminha sequer, vem uma... Tem uma festa que não faz muito tempo, que era para ser quinta, sexta, sábado, domingo, só fez sábado, domingo. Teve um problema lá que não era previsto, ou seja, é um meio difícil, mas a sua fala é muito estimuladora e aí, Douglas, nós temos que, a partir do... Fala que tem o... Tem o pós-audiência, você nos ensinou e nos provocou algumas coisas que nós podemos fazer a mais para o rodeio quando se fala aí de incentivar mais os rodeios amadores, aqueles mais simples, que é ali que saiu. Provavelmente, provavelmente não, você saiu disso aí. Mas parabéns, estamos muito felizes, parabéns, Douglas, nossos parceiros, deputada Maria Clara e Adriano, que realmente valeu essa homenagem, realmente foi bacana e o evento, isso aí vai ser estimulador para o brasileiro e para o mineiro, não só na questão da profissão do rodeio, mas na sua profissão de acreditar que você consegue. É possível, mesmo nas piores condições, como você estava lá de sala de... de versões. Parabéns. Obrigado, deputado Carlos Arantes, eu quero cumprimentar também, Tiago Brito, toda a sua equipe, parabenizar o pessoal que nos recebeu muito bem lá no Pedro Del Pouro, no rodeio show, parabéns, pessoal muito competente e que entende do que está lidando. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de sempre. Nosso deputado Adriano Alvarenga, para as suas considerações finais, também a deputada Maria, claro, não sei se você ainda vai fazer a... mas fique à vontade se precisar. É só parabenizar mesmo, né, nosso grande ídolo aí, essa pessoa, com certeza, mostrou, ao falar da sua humildade, da sua fé em Deus, dizer que queremos você, muitas e muitas vezes, campeão, campeão mundial, né, para você estar representando todos os nossos jovens, na nossa Minas Gerais, no nosso Brasil, e você, com certeza, representa muito bem, de fato, você é um ser de superação, um ser de garra, um ser de fé, e conto sempre conosco aí, para estar junto com você e bater no palmo aí, para a sua felicidade, sua glória, sua alegria, e sempre levando Deus em primeiro lugar. Obrigado. Só para fazer uma observação. Sim, Maria Clara. Só para a gente finalizar aqui, acho que as palavras do depoimento do Cássio são muito fortes, né, e vem no sentido de reiterar o cuidado com que a gente tem, muitas vezes, com os animais, no rodeio, né, muitas vezes, isso é alvo aí de crítica, alvo de problematização, e o cuidado com os peões fica relegado a um segundo plano, o depoimento dele aí de, de fato, dormir em quadras, sem ter o mínimo de estrutura necessária para poder ter um bom desempenho, isso é, sim, algo que tem que saltar aos olhos das autoridades, do poder público, aqui a gente representa o braço legislativo, acho que a gente tem que olhar isso com mais carinho, te parabenizar, Douglas, por ter suscitado, por ter dado protagonismo para essa discussão aqui que é tão importante, por meio desses movimentos de enaltecimento, né, inclusive pela atuação da frente dos rodeios, da frente de defesa dos rodeios, que a gente percebe o quão importante é isso, valorizar também os profissionais, então, parabéns, Douglas, parabéns, Cássio, a gente espera te ver brilhando cada vez mais aí, que Deus continue abençoando o seu trabalho. Obrigado, deputada Maria Clara, para a gente partir já para o encerramento, logo que eu encerrar, nós vamos entregar a placa aqui em homenagem ao Cássio Dias Barbosa, o deputado Bruno Engler, que está aqui conosco também, é uma figura muito importante, porque além do Bruno ser membro da frente parlamentar em defesa do rodeio, ele é primo também de um dos maiores criadores de manga larga do nosso país, que é o Yuri, que é uma pessoa que é muito importante no nosso segmento. O trem cresceu tanto, gente, às vezes não dá tempo da gente ir conversando, Tiago, mas agora apareceu gente a Arantes, de todo lado, ajudando a frente parlamentar. Quem me chamou no Instagram essa semana foi a Cristiane Gutierrez, presidente do Manga Larga Machador, e ela estava vendo a nossa luta por causa da cavalgada de Congonhas do Norte, ela falou, deputado, nós queremos ajudar para melhorar as cavalgadas também, então acho que o Brasil agora está começando a ver que o povo ama esse segmento e que não é acabando com ele que vai resolver, que a gente tem que melhorar. Então, deputado Bruno Engel, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a deferência, presidente, comentar também o Yuri Sosa, do nosso querido deputado Adriano Alvarenga. Mas eu vim aqui de maneira breve, hoje está um dia bastante corrido, mas não poderia deixar de comparecer nessa importante audiência promovida por vossa excelência, como você bem colocou, sou membro da frente parlamentar, por entender que os rodeios são uma manifestação cultural importante do nosso povo, é uma tradição que a gente tem aqui no nosso estado e em todo o país, e para nós é uma honra ter aqui um campeão mundial, uma pessoa que realmente, representando o nosso país, lá nos Estados Unidos, no Texas, conseguiu vencer pessoas do mundo inteiro, então acho a homenagem mais do que justa e fico feliz de ter conseguido chegar a tempo de participar desse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, viu, deputado Bruno Engler. Nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos tirar a foto oficial com o Cássio e aí ele já fica à disposição para bater foto com todo mundo, e eu quero agradecer imensamente aos vereadores, representantes que vieram do interior, viu, gente? Foi muito importante a presença de vocês aqui também para fortalecer ainda mais essa imagem do Cássio Dias. O Cássio, você estava tirando foto, mas o Bruno Engler, inclusive, é uma pessoa muito importante, viu, nessa nossa caminhada em defesa do rodeio, e ele está aqui também falando da importância que você tem, não só você, mas o rodeio. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo o Thiago Brito, em seu nome, cumprimentar todos os promotores de evento, contem com a frente parlamentar em defesa do rodeio para que vocês continuem gerando emprego, cuidando dos animais, fazendo com que os animais de rodeio possam viver ainda mais, e isso para nós é fundamental para que o turismo em Minas continue crescendo e através do Pedro Leopoldo Rodeio Show e desses outros eventos o nosso turismo fortalece ainda mais. Juliana Guimarães, esposa do Cássio Dias, não sou eu que vou falar da sua importância, mas posso falar da importância de qualquer esposa para quem passa por dificuldade. Eu acredito que se não fosse você também, o Cássio não teria conseguido superar tantas dores, porque você veterinária conhece tão bem do assunto dos animais, mas você conhece muito mais o seu marido e ali você falou com ele não vai que eu estou com você, isso foi fundamental. Então, que Deus sempre abençoe você, sua família, todos os presentes que aqui estiveram conosco, também o André Mota, o nosso amigo Jabá, que esteve presente e agradecendo a todos os deputados também que fizeram parte. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e mais uma vez agradece a todos pela presença, contem com a Assembleia Legislativa de Minas e com a Frente Parlamentar em Defesa do Rodeio, que a cada dia está deixando o rodeio mais forte e protegido em Minas. Obrigado, viu gente? Obrigado, viu gente? Eu sei!